Como é que é Tracos? Tudo bem por convosco? Por aqui está tudo bem, mais um diazinho aqui na Quinta da Terra, hoje é dia 25 de 11 de 2022, está um diazinho bonito, são 10 horas, estão 12 graus e tem chovido agora nestes últimos dias, ainda não o suficiente, mas vai nos trazendo água, que é o que nós precisamos por aqui. E tenho feito agora aqui uns vídeos nesta zona e o último vídeo que fiz foi a falar sobre os consórcios, o plantar em consórcio, aí dei um exemplo ou dois daquilo que costumo aqui fazer. Mas fica uma pergunta no ar, que é como chegar a essa conclusão ou como fazer o concorso ou planear o consórcio em si. E a meu ver há várias coisas a ter em conta. Eu faço uma mistura de alguns conceitos, alguns falei que é ter em conta a época do ano, para sabermos o que é que poderemos pôr ou não. ter em conta o local em que estamos a plantar, o local em termos geográficos, para saber na zona do país, e o local da própria Quinta. Esse local da própria Quinta vai nos dizer muita coisa, não é? Pode-nos falar desde do tipo de solo, se tem vento, se não tem, se... A exposição solar, há vários fatores a ter em conta. Vou simplificar um pouco, vamos falar a primeira placenta, que é a horta, e se calhar é o mais usual e o mais comum das pessoas trabalharem ou começarem. Como é que eu chego a essa conclusão? Há uma vertente alquímica que nos dá uma orientação a consorciar, não devemos consorciar folhas com folhas, raízes com raízes, frutos com frutos e por aí a fora. O porquê? Porque muitas das vezes eles estão a ir buscar os mesmos nutrientes, ou estão a ir buscar, ou têm um tipo de raízes semelhante. Que é o que a ciência também fala. De forma geral, simplificada, há três tipos de raízes. Há uma muito fininha, como alface, por exemplo, é uma raiz fininha. Há uma raiz um pouco mais grossa, como a cebola, por exemplo. Se arrancarem uma alface e uma cebola, vão ver que o tipo de raízes é diferente. E há o raiz tipo a cenoura, ou tipo a beterraba, que são raízes, que a gente colhe a própria raízes, e são raízes gordas. Ou seja, se este tipo de raízes, estes três tipos de raízes, estiverem misturados, eles vão ocupar espaços diferentes no solo, fazer trabalhos diferentes, simbiosos diferentes também com bactérias e fungos. E vão captar nutrientes diferentes, então nunca vão entrar em conflito. Pronto, isto são duas visões. Outros conselhos que eu dou, podem dizer, ah, eu fiz um consórcio de brócolos, couve-flor, couve-coração, repou... Isso é couves, na verdade é só couves. Estamos a mudar a variedade, mas não estamos a mudar a espécie. Podemos plantar várias variedades, mas fazer o consórcio com várias espécies. É a mesma coisa que plantar, sei lá, vou plantar, às vezes até pode ser espécies diferentes, mas, por exemplo, duas solenáceas, já não faz sentido plantar tomates e pimentos muito juntos. Eles até podem estar, mas cada um respeitando o seu espaço, não estar um em cima do outro. É preciso ver também a planta em si, o tamanho da planta, o porte, a estratificação, que é uma coisa que há muita confusão, que as pessoas, quando se fala em estratificação, fala-se em altura, mas a estratificação não é a altura. A estratificação é a necessidade solar que cada planta tem no seu local de origem. E aí nós, ao pormos no nosso local de cultivo, saber como encaixar. E às vezes, da mesma espécie, variedades diferentes têm extratos diferentes. Por exemplo, para mim, um pimento é extrato alto, uma malagueta já é extrato médio. E se a gente vai olhar, a planta é extremamente semelhante ou praticamente igual, só o fruto é que muda. Mas não é bem igual e a necessidade de luz dela também não é igual. Há aqui umas pequenas diferenças que depois podem nos ajudar a montar o consórcio em si, as combinações que queremos fazer. É só para falar um pouco neste sentido, já falei no local, na parte científica, na parte alquímica e nas combinações que podemos fazer. Tentar mostrar variedades diferentes, raízes diferentes e aí tentar encaixar a geometria do próprio alimento na parte superior e o tempo que ele vai demorar. Ou seja, eu posso, como eu expliquei no vídeo anterior, eu planto um brócolis e uma alface juntos. Só um lado a lado um do outro. Porquê? Porque eu tiro a alface antes do brócolis estar pronto, enquanto o brócolis está a desenvolver. Depois o brócolis vai ocupar esse espaço de alface que eu tirei. Se eu não tirar, já a alface vai atrapalhar o crescimento do brócolis. Mas se eu tirar antes, não atrapalha. Isso é um jogo na geometria do espaço e no tempo. O consórcio que eu faço com as cebolas. Normalmente eu não faço uma cama de cebolas, porque a cebola consegue encaixar com tudo. Ela está. Ela é só apenas praticamente um espete para cima, consegue encaixar entre cruzamentos de folhas, entre troncos, desde que ela apanha a luz necessária. E as combinações, como eu falei há bocado, não plantar couves com couves, ou por exemplo, não plantar cebolas com alhos. Não faz muito sentido. Se calhar, não plantar nabos com beterrabas, ou com rabanetes. Pronto. É olhar para o vegetal e pensar, ok, isto é muito semelhante, vai ocupar o mesmo extrato, ou mesmo que não ocupe o mesmo extrato, vai ir buscar as mesmas nutrientes. Então, tentar fazer combinações que sejam diferentes, em termos de necessidade, de espaço, de tempo, de nutrientes, e assim conseguir que o consórcio dê certo e tenhamos o melhor aproveitamento. Este é um tema que eu vou abordar mais um vídeo ou dois. O próximo talvez falo se há consórcios que não combinam, como alguns que eu falei agora, e às vezes o pessoal fala muito na helopatia, que é as plantas inibirem o crescimento, umas das outras, a competição de raízes, será que compete ou não compete? Depois falaremos um pouco disso. Um abraço a todos e até breve.